As 10 horas e 30 minutos do dia 26 de outubro de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados Tia Ju, Mônica Francisco e Atila Nunes, dou por abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária com a seguinte pauta, oitivas do doutor Edio da Silva Júnior, professora, advogada, ativista de direitos humanos, ex-secretário de Justiça do estado de São Paulo, da doutora Maria Beatriz Leal, coordenadora de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, representando nesse ato o secretário Alexandre Valles, secretário estadual de Educação, da excelentíssima senhora mãe Márcia de Oiá, membro da Associação Afro-Sacoa e do diácono Nelson Águia, secretário da Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Arquidiocese do Estado do Rio de Janeiro. Também se encontra presente o nosso queridíssimo deputado Noel de Carvalho e as assessorias da deputada Adriana Baltazar. Nesse sentido, abrindo os nossos trabalhos, eu passo a palavra inicialmente ao diácono Nelson Águia, que nos fez uma solicitação já aceita pelos demais palestrantes, de poder ser o primeiro a fazer a sua manifestação, uma vez que tem um compromisso com um médico, com sua mãe de 87 anos. E eu, mais do que ninguém que tem uma mãe de 91, consigo entender a urgência e a pertinência do pedido. Então, passo a palavra ao diácono Nelson Águia, para que o senhor tenha 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, bom dia a todos. Eu que agradeço, me sinto muito honrado, né, de ter sido convidado para estar aqui hoje. Quero saudar a todos, a senhora deputada Marta Rocha, minhas considerações. Um abraço fraterno que trago a senhora de sua eminência, o cardeal do Orani. Doutor Édio, nem tenho palavras, né, porque doutor Édio foi uma das melhores defesas orais que eu já vi no Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Obrigado. O que ele fez há algum tempo atrás. O deputado Atila Nunes, eu já falei para ele pessoalmente, né, a minha mãe, deputada Marta Rocha, é uma admiradora dele, né, já há muito tempo, né, minha avó era uma grande admiradora dele, minha mãe é uma grande admiradora do deputado Atila Nunes, até quando eu vim aqui para essa reunião, que ela está se aprontando para a consulta. O deputado Atila Nunes estará, o Atila Nunes estará presente? Estará presente sim, mamãe. Por favor, só não chega na sua bisavó, porque daí é a minha idade. Não, não é o bisavó, não. Bisavó é demais, né, doutor Édio? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma grande consideração por todos e eu agradeço muito, deputada, pela presença hoje aqui. Na verdade, deputada, quem está aqui é a Arquidiocese do Rio de Janeiro, não é? A Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu gostaria de explicar um pouquinho a todos como a igreja se organiza em relação ao diálogo. É assim, acho que é interessante para que todos conheçam, não é? A dinâmica interna da igreja. Aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tem como arcebispo, não é? O senhor Cardeal D. Oraní Tempesta, tem uma comissão encarregada de assessorá-lo, de ajudá-lo. A missão é dele, não é? Mas de ajudá-lo, de apoiá-lo, seria uma palavra muito boa, no sentido da questão do diálogo, tanto ecumênico quanto interreligioso, e eu vou explicar quais são esses termos para a igreja católica. Essa comissão, senhora deputada, não é de agora. Ela foi formada pelo grande cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, há mais de 40 anos que essa comissão existe no âmbito da Arquidiocese. Essa comissão é formada pelo senhor bispo auxiliar Dom Roque, que é o nosso referencial para a questão do diálogo. Todos os bispos auxiliares do senhor Cardeal têm sempre uma missão dada por ele para ajudá-lo no governo da Diocese. Dom Roque é o encarregado da questão do diálogo, então ele assessora diretamente, preside diretamente a Comissão de Ecumenismo. Padre Fábio Luiz, que atualmente também é diretor espiritual do Seminário Arquidiocesano, já vem também de longa data na comissão, e eu, Diácono Nelson, e outros leigos também que se juntam a esta comissão. Então, esta comissão tem esse sentido de apoiar, de assessorar, de conversar, de dar pareceres, de conversar com as paróquias, de conversar com os padres, com os diáconos, com os religiosos, propor atividades, propor atos interreligiosos e ecumênicos, enfim, dar apoio, visibilidade a toda a questão dialogal da Arquidiocese do Rio de Janeiro com os nossos irmãos de outras religiões. Quando nós falamos, deputada Mata Rocha, em ecumenismo, esse termo é muito preciso para a Igreja. Quando falamos em ecumenismo, é quando a Igreja Católica dialoga com os demais cristãos. Os demais cristãos. Então, todas as igrejas cristãs, sejam elas oriundas da Reforma de Lutero, sejam elas do grande cisma do Oriente de 1054, todas essas igrejas cristãs estão no que nós chamamos de ecumenismo. Temos um diálogo ecumênico muito forte, muito profundo, com as igrejas ortodoxas, essas que foram oriundas do grande cisma do Oriente de 1054, que foi o primeiro racha, o primeiro cisma que aconteceu na história da humanidade em relação ao cristianismo. Só em 1054 que houve essa primeira fenda no cristianismo. E eu quero dizer à senhora que a Igreja Ortodoxa é chamada nossa Igreja Irmã. O Papa Francisco tem uma expressão muito interessante, que nós, da Igreja Romana Latina, somos o pulmão do Ocidente, enquanto que a Igreja Ortodoxa é o pulmão do Oriente. temos dois pulmões, então temos uma proximidade muito grande, muito forte com a Igreja Ortodoxa. Estamos em solidariedade ao patriarca ecumênico, que anteontem foi internado nos Estados Unidos, já com 82 anos, mas passa bem, com a graça de Deus. Aqui no Rio de Janeiro, deputada Marta, o aspecto ortodoxo é muito grande, muito vasto, mas aqui no Rio de Janeiro nós temos três expressões ortodoxas presentes aqui no Rio. Uma quarta, talvez. A primeira que fica ali na Rua Gomes Freire, perto da chefia de polícia, o templo da Igreja de São Nicolau, São Nicolau de Bari, que é um santo comum da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. Em Bari, eu gosto de citar isso, porque faz parte do âmbito do diálogo, a igreja onde está enterrado São Nicolau em Bari, ela é uma igreja dupla, ela tanto é católica quanto é ortodoxa. Tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Ortodoxa tomam conta, são titulares da mesma igreja, do mesmo templo religioso em Bari. Isso é muito bonito. Então, temos ali Dom Theodoro Guandu, que é o bispo ortodoxo presente aqui no Rio de Janeiro, do rito antioqueno. Temos o rito grego, que eu não me lembro agora o nome da rua, deputada, mas fica ali em frente à 20ª Delegacia de Polícia. Me parece que é Higienópolis, se eu não me engano, o bairro. É em Vila Isabel. É em Vila Isabel. Então, eu me enganei com o número. Fica ali perto do Abrigo Cristo Redentor, perto da nossa paróquia Santa Bernadette. Então, desculpa, eu esqueci o número da... Eu só me lembro da delegacia na rua. São os gregos. Paróquia de Santo André, Padre Henrique Cairos. E temos também a Igreja Ortodoxa do Patriarcado Russo, que fica em Santa Tereza, que agora tem um novo padre que veio agora de Moscou. Chegou recentemente. Um homem excelente. E temos também uma pequena representação da Igreja Ortodoxa Polonesa numa sala de orações que eles possuem ali em Copacabana. Bem, esses são os ortodoxos presentes aqui no Rio, com os quais nós temos uma proximidade muito grande com eles. São pessoas excelentes, pessoas sérias, pessoas que também estão afetas ao diálogo, também, e são pessoas muito boas. E temos também as relações com as demais igrejas cristãs, aqui no Rio de Janeiro também. Tanto as oriundas da Reforma Protestante quanto as pentecostais e neopentecostais hoje presentes aqui no Rio. Claro, deputada, com aqueles que querem conversar conosco. A Igreja Católica está aberta a conversar com todos. Infelizmente, nem todos querem conversar conosco. Mas as nossas portas e os nossos corações estão sempre abertos ao diálogo. Mas, com a graça de Deus, mantemos também um excelente diálogo com eles. Depois, gostaria de fazer uma proposta mais concreta em relação a esta comissão parlamentar. Temos também, então, esse é o aspecto ecumênico do diálogo da Igreja. Depois, nós temos o diálogo interreligioso, que é quando a Igreja Católica dialoga, se aproxima, mantém contato, fraternidade com os não cristãos. E aqui, nós temos uma proximidade muito grande, muito forte, como todos sabem, com a comunidade judaica, com a qual nós nos relacionamos muito bem, com a graça de Deus, e também com a comunidade muçulmana, presente aqui no Rio de Janeiro. Tanto a comunidade xiita, que tem uma sala de orações também, ali perto da chefia de polícia, ali na rua Gomes Freire, quanto também a comunidade sunita, que possui a única mesquita muçulmana presente no estado do Rio de Janeiro, que fica aqui no meu pedaço, na Tijuca, na rua Gonzaga Bastos, mesquita da luz. E também a nossa proximidade com eles é muito grande, porque formamos o que nós chamamos das religiões monoteístas, que acreditamos num único Deus, o Deus que se manifestou ao nosso papai, ao nosso primeiro pai, Abraão, lá em Ur, onde, em sua santidade, o Papa esteve agora também, visitando e orando junto com os irmãos muçulmanos. Então, temos uma proximidade muito grande com eles, nós chamamos as religiões abraâmicas, os cristãos, os muçulmanos e os judeus, é o diálogo interreligioso, com a comunidade também das religiões de matriz africanas, tanto a Umbanda, quanto o Candomblé, também, com a graça de Deus, temos excelentes relações com todos, inclusive fazem parte de uma comissão que o Cardeal criou, de diálogo interreligioso, que está chamada Comissão de Diálogo e Pais, com os nossos irmãos espíritas, através do Conselho Estadual Espírita, que no próximo domingo estará realizando as suas eleições internas, com a Federação Espírita também brasileira, que a sede histórica fica ali na Avenida Passos, e com outras religiões também, como a Fé Bahá'í, como os nossos irmãos uícas, do paganismo, também com os nossos irmãos ciganos, com os nossos irmãos indígenas, e outros aspectos religiosos que existem aqui no Rio. Com a graça de Deus, nós mantemos excelentes e boas relações com todos. Fazem parte também desta comissão que sua eminência, o Cardeal, também criou para uma conversa, para um diálogo, para uma proximidade com essas religiões. Então, assim, esta comissão, senhora deputada, faz, às vezes, faz o poder vicarial do senhor Cardeal em relação à questão do diálogo. No estado do Rio de Janeiro, a CNBB se organiza com o chamado Leste 1, que é uma parte da CNBB aqui no estado do Rio de Janeiro, que também existe um bispo referencial para o estado do Rio de Janeiro, que é Dom Francisco Biazin, que é emérito agora aposentado da diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, cujo titular agora é Dom Luiz Henrique. Então, Dom Francisco Biazin é um homem absolutamente aberto ao diálogo, inteligentíssimo, palestrante nesse sentido, enquanto ocupou a titularidade da diocese de Volta Redonda, Barra do Piraí, também fez parte da comissão pastoral da CNBB, e aí eu vou para a CNBB agora, senhora deputada, em que a CNBB também tem uma comissão episcopal própria, composta por três bispos, nomeados por todos os bispos do Brasil em conferência, para que tomem conta da questão do diálogo ecumênico e interreligioso na CNBB. junto ao Conselho Episcopal Latinoamericano, também existe uma comissão, senhora deputada, de bispos presentes lá para a questão do diálogo ecumênico e interreligioso em toda a América Latina. E, por fim, vamos a Roma, onde, na Santa Sé, na Cúria Romana, existem dois conselhos pontifícios, dois conselhos pontifícios, um para o diálogo interreligioso e outro para o diálogo ecumênico, que, sua santidade, o Papa nomeou dois cardeais, que é a mais alta hierarquia dentro da Igreja. São dois cardeais que ele tirou de suas dioceses, os levou para Roma absolutamente, unicamente para cuidar da questão do diálogo interreligioso e ecumênico. Então, é assim que a Igreja Católica se organiza em relação ao diálogo, desde as comissões das dioceses, das arquidioceses, quanto a nível também regional, quanto a nível nacional, quanto a nível de continente latino-americano e quanto a Igreja Universal presente em Roma, na Cúria Romana. Então, é assim que a Igreja se organiza. Ultimamente, senhora deputada, na segunda parte da minha fala, nós estamos lendo e nos aprofundando num documento muitíssimo importante, muitíssimo importante, que o Papa Francisco lançou há um ano atrás, durante, inclusive, a pandemia, que é a carta encíclica Fratelli Tutti. Somos todos irmãos. Senhora deputada, uma carta encíclica é o documento mais importante que um Papa pode emitir. É o documento mais importante, uma encíclica, que do latim vem aquela que roda, aquela que circula. Ele emite esse documento para toda a humanidade, não só para a Igreja. Este documento, senhora deputada, é inédito, porque o Papa pediu, solicitou que dois personagens não católicos o ajudassem na confecção desse documento, o que é algo inédito em toda a história da Igreja. Nunca aconteceu. Ele chamou tanto o patriarca Bartolomeu, da Igreja Ortodoxa, que eu citei anteriormente, que está, infelizmente, hospitalizado agora num hospital nos Estados Unidos, quanto o irmão Altayeb, a mais alta autoridade sunita muçulmana do mundo, que fica sediado no Cairo, no Egito, onde, inclusive, sua santidade, foi lá. Foi lá para... Não deixou que ele viesse. Ele foi ao Cairo para visitar o irmão Altayeb, não é? E, ao mesmo tempo, como todos sabem, também foi visitar o patriarca da Igreja Cópita, cuja igreja tinha recebido uma bomba, inclusive para matá-lo. Infelizmente, isso não aconteceu, porque o patriarca falou veemente contra aqueles homens que foram degolados numa praia na Síria. Eles não eram católicos, eles eram cristãos cóptas da Igreja Ortodoxa, verteram sangue pelo cristianismo, foram massacrados, eles foram degolados numa praia, eles eram cóptas, e, portanto, devido à veemência do patriarca ortodoxo, ele recebeu uma ameaça de morte. E, num domingo da Igreja deles, eles foram receber uma bomba na Igreja. A Igreja ficou muito massacrada, mas o patriarca, com a graça de Deus, não morreu. Então, a sua santidade com o Otayéb e o Bartolomeu fizeram esta carta encíclica. E, senhora deputada, esta carta foi emitida em virtude de um outro documento que foi feito pelo Papa junto com o Otayéb quando eles assinaram em 4 de fevereiro de 2019 em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, este documento e, senhora deputada, a ONU recepcionou este documento que foi feito pelo Papa Francisco e pelo imã Otayéb. inclusive instituiu o Dia da Fraternidade Humana, vinda da ONU por conta do documento que anteriormente foi feito entre o Papa e o imã Otayéb. No dia, inclusive, do lançamento, o seu secretário-geral da ONU chamou os dois para que pudessem estar lá na ONU virtualmente no dia do lançamento dessa encíclica. Então, eu sugiro que todos possam ler. Agora, recentemente, o próprio imã, senhora deputada, disse que este documento deve ser lido e estudado pelo mundo muçulmano, um documento que foi emitido pela Igreja Católica. O próprio imã, a mais alta autoridade sunita do mundo solicitou, sugeriu que as comunidades muçulmanas do mundo pudessem ler. Inclusive, nós aqui da comissão já estamos nos movimentando para que haja uma leitura em conjunto, um jogral com as comunidades muçulmanas sobre este documento. E, sem querer me estender, eu cito aqui duas frases apenas. O documento é muito longo, muito profundo. mas apenas duas frases, senhora deputada, que norteia muito este sentido desta comissão que foi formada por vossa excelência e que tem todo mérito. Ela é meritória porque nós viemos aqui para discutir um tema de suma importância que é o desrespeito às religiões, o vilipêndio às religiões, ao sagrado, ao mais íntimo das pessoas, ao mais íntimo das pessoas, senhora deputada. Quando alguém invade um terreiro de candomblé ou de umbanda e vai lá e quebra os seus vasos sagrados, aquilo não é apenas quebrar um objeto, senhora deputada. Aquilo é quebrar o coração daquelas pessoas. é quebrar o coração daquelas pessoas porque mexe com o íntimo do seu sagrado, o mais íntimo dos valores que norteiam a sua vida e o seu coração. Então, senhora deputada, aqui diz o Papa Francisco, não é? O isolamento, o isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios, nossos próprios interesses, palavra forte, Os nossos interesses nunca serão o caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação. Outra palavra muito importante, renovação. Mas a proximidade, a cultura do encontro, o isolamento, não, o isolamento, não, a proximidade, sim, o isolamento, não, a proximidade, sim, a cultura do confronto, não, mas a cultura do encontro, sim. Então, nós acreditamos, senhora deputada, que nós devemos nortear as nossas ações e eu tenho certeza absoluta que esta, que este é o desejo de todas as religiões, todas, sem exceção, todas, é nós nos vertermos para o amor. Para o amor, somente uma cultura do amor poderá reverter tudo isso que de ruim está acontecendo em relação ao desrespeito entre os grupos religiosos. religiosos, seja entre religiões, seja intra religião, que também acontece, inclusive conosco, católicos. Inclusive conosco, católicos, não é? Então, uma cultura do amor, não jogarmos uns contra os outros, pior que seja a situação em que nós vivamos, mas nos aproximarmos, mesmo daqueles que são nossos adversários, porque eles não são nossos inimigos. Podemos pensar diferentes, mas devemos procurar ajeitar as coisas para o diálogo, para a compreensão. É fácil? Não é, não. Não. Não é. Não é fácil, não é? É difícil, mas nós devemos, senhora deputada, buscar a cultura do amor. Todas as religiões pregam o bem e o amor, todas elas. E nós devemos nos fixar naquilo que é bom, não naquilo que é ruim. Enfim, senhora deputada, por fim, eu cito uma última frase de sua santidade o Papa e que ele diz assim, é uma palavra muito forte, é típico dele, é típico do nosso sangue latino, deputada, nosso sangue latino. Então, sua santidade levou isso também para o ministério dele, o sangue latino, veemente, contundente, nós somos assim. Então, quem levanta um muro, quem levanta um muro, quem constrói um muro, acabará escravo dentro desses muros. Acabará escravo dentro desses muros que construiu sem horizontes, sem horizontes, porque lhe falta alteridade, conhecer o contrário daquilo que nós pensamos. é isto, que nós, senhora deputada, não possamos ser escravos dos nossos próprios muros, mas o derrubemos, derrubemos, para que nós possamos elevar, construir pontes, construir pontes, para que do outro lado, mesmo aquele que pense diferente de mim, não é? e a diferença não é uma pobreza, a diferença é uma riqueza, a diferença não é uma pobreza, seria horrível, senhora deputada, que eu vivesse com uma pessoa igual a mim, não é? Seria horrível, não é? É com o outro, com a alteridade, é que eu aprendo, é que eu me construo, é que eu sou uma pessoa melhor amanhã do que eu fui hoje, é dialogando, não é? A palavra diabo, diabolos, quer dizer divisão. eu vou pedir para o senhor encerrar, por favor, desculpe. nós temos que construir diálogos, eu agradeço muito, senhora deputada, e faço um gesto concreto aqui, eu peço que nós possamos sempre construir diálogo, mesmo com aqueles que infelizmente estão buscando não diálogo, mas que nós busquemos sempre o diálogo, a cultura do encontro. Eu agradeço, peço desculpas por ter me alongado, mas é um tema que empolga, não é? E agradeço a todos. A Igreja Católica, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, estará sempre aberta a dialogar, a construir pontes, e a estar com as demais religiões para que possamos construir uma cultura de paz. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Já, Coronel, sou a Águeda. Águeda, eu quero muito agradecer a sua presença, quero pedir que leve nossos cumprimentos ao nosso cardeal, Dom Anitta em Pesta, e eu queria rapidamente, eu tive a oportunidade de participar de um debate na PUC, que tratava exatamente da Fraternitude. E me chamou muita atenção uma frase do Papa Francisco, que tem sempre um olhar à frente do seu tempo, segundo o nosso entendimento, que ele diz o seguinte, que nesses dias atuais, quando existem várias formas de eliminar e ignorar os outros, que nós possamos reagir com um novo sonho, o sonho de uma fraternidade e amizade social. Acho que é esse o ponto da curva que a gente trata aqui, acho que o que precisamos cultivar nas nossas diferenças diante da nossa fé é exatamente essa fraternidade e essa amizade social. Então, eu faço sempre votos que essa CPI consiga não só fazer um bom diagnóstico, mas também, como disse o senhor, ser capaz de criar pontes para essa nova fraternidade e amizade social. Eu quero muito agradecer a sua presença, registrar aqui que já está conosco a assessoria dos deputados Renata Souza e Valdeque Carneiro, que está conosco a doutora Ana Paula Miranda, da UF, está conosco também a Bárbara Correia, de Raça e Igualdade, está conosco também a... Só um minutinho, por favor. Está conosco também e a Dolores Lima, então vou passar a palavra para o nosso doutor Edio, que está conosco hoje, já que na semana passada não foi possível lhe ouvir, em razão dos problemas da internet, mas agradecendo a possibilidade de lhe ouvir e sempre dizendo, de fazer referência aqui à fala do Diácono Nelson, né? O seu trabalho segue à frente da sua figura, por isso estamos todos muito ansiosos por lhe ouvir e Vossa Excelência tem 20 minutos para a sua manifestação. Muito obrigada. Obrigado, excelentíssima senhora presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não posso deixar de registrar inicialmente a minha admiração, o meu respeito pela sua trajetória como humanista, como defensora do Estado Democrático de Direito, da Cidadania e, portanto, me sinto extremamente honrado por estar aqui hoje participando dos trabalhos dessa CPI. Cumprimentar o eminente relator, deputado Átila Nunes, por quem eu nutro, cultivo uma admiração de muito tempo. pelo seu compromisso com a luta em defesa da liberdade de crença, a luta em defesa da cultura de paz, porque nós estamos tratando aqui exatamente isso, nós estamos tratando do direito, e o Diácono foi muito feliz ao fazer essa referência, do direito de existência do outro. Ou seja, é impressionante pensar que alguns economistas no final do século XIX, no início do século XIX, no transcurso do século XIX, diziam que as guerras nos séculos XX, XXI, teriam motivação econômica, basicamente por interesse econômico. E é impressionante e é paradoxal porque a internet e a aviação teoricamente teriam aproximado culturas, povos, pensamentos, enfim, valores civilizatórios distintos, entretanto, no século XXI, o grande desafio do ser humano é conviver com outro ser humano. Quer dizer, do meu ponto de vista, é uma coisa absolutamente paradoxal. O desafio do ser humano, me permitam também fazer uma correção aqui, quero cumprimentar todas as sacerdotisas e sacerdotes e os demais parlamentares que nos acompanham nessa reunião. Mas a impressão que se tem é que o grande desafio das democracias no século XXI é o de um ser humano conviver com um outro diferente, conviver com a diferença, com a alteridade, para utilizar a expressão que o Diácono com muita propriedade referiu. Eu não quero me alongar e quero destinar uma parte do tempo para algumas proposições, isso, mas há uma questão de fundo e que a Comissão Parlamentar de Inter poderá registrar, que é a questão do discurso do ódio. Essa temática é possível nós termos alguns números, algumas estatísticas. Segundo a Agência Nacional de Cinema, a ANSINE, nos anos de 2017 e 2018, 21% do conteúdo da TV aberta no Brasil é ocupado por programas religiosos. Bom, a rigor, isso não seria por si só um problema. mesmo se questionando com o Ministério Público Federal, já tentou fazer algumas vezes, se a TV aberta que é um veículo de comunicação social e, portanto, é um serviço público financiado por todos os brasileiros, os descrentes, e os crentes nós temos que lembrar que, pelo último recenseamento, 10% da população brasileira se declara ateia ou agnóstica e são tão cidadãos quanto nós, crentes, nós que cultivamos uma crença, no meu caso, as religiões afro-brasileiras, como é público. mas 21% de toda a grade da TV aberta no Brasil é ocupado por programas religiosos. E, se a narrativa fosse a narrativa do proselitismo, isso não seria um problema. A questão é que os programas religiosos, na sua eu diria para ser parcimonioso, na sua grande maioria, são programas de veiculação do ódio. O discurso é um discurso de atribuição da identidade, da memória e da história da presença africana no Brasil ao mal. não todos os problemas da humanidade se devem às religiões afro-brasileiras. A materialização do demônio está presente no país inteiro, porque, imaginem que no Rio Grande do Sul, que eu não vou nem falar no Rio de Janeiro, cuja presença e a pujança das religiões afro-brasileiras é patente, mas reparem que no Rio Grande do Sul nós temos registros de 60 mil terreiros de 60 mil templos afro-religiosos. Normalmente, os estudiosos estimam que cada templo afro-religioso tem 50 participantes, 50 adeptos, os 50 fiéis. Então, nós estamos falando que no Rio Grande do Sul nós temos 3 milhões de macumbeiros num dos estados mais brancos do país. Então, a aderência do discurso do ódio se deve a isso, porque o sujeito na Escandinávia o discurso do ódio teria dificuldade para ter aderência social, para identificar o diabo. Olha, o diabo está ali e todos os problemas que você tem, o desemprego, a desestruturação familiar, a drogadição, a miséria, a pobreza se deve ao diabo e o diabo ele é identificável. Essa é que é a questão. O diabo é identificável. Quem é o diabo? Tudo que diz respeito à história, à identidade, à presença africana no Brasil. É por isso que estou lançando um livro agora intitulado Racismo Religioso, porque a questão não é de dissensão, de dissenso, de discordância. Não, não é. Tudo que está associado a preto no Brasil é equiparado, é qualificado, é difundido como demoníaco. Por isso, o acarajé, o acará, que é um elemento da culinária sacra do candomblé, vai virar bolinho de Jesus. A capoeira que foi crime, inclusive, até muito recentemente, até 1932, a capoeira, você vai criar a capoeira do bem. Então, na verdade, a rejeição e o discurso do ódio, e esse é o problema do discurso do ódio, é que a violência verbal, a violência simbólica, ela fertiliza e abre portas para a violência física. Então, você tem dados, como, por exemplo, de Nova Iguaçu, em que você tem cerca de 130 ocorrências mensais de violência resultante do ódio religioso, de todo tipo, das ofensas, dos ataques aos templos, de aviltamentos, de humilhações, de constrangimentos, de toda sorte. E aqui eu quero, não sei quanto ainda tem de tempo, mas eu quero entrar numa perspectiva que eu espero que contribua para os trabalhos dessa CPI, que é como é que nós resolvemos o problema. Eu já escrevi ativo defendendo que, no caso do Rio de Janeiro, essa omissão, porque, reparem o seguinte, 130 ataques por mês representam, sem indiciamento, sem prisão de ninguém, enfim, etc., representam uma omissão das forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, do sistema penal do Estado do Rio de Janeiro, que eu quero incluir também aqui o Ministério Público, não é? Há uma naturalização, uma normalização dessa violência, como se isso fosse alguma coisa natural. Mas essa naturalização só acontece porque há uma religião, muito embora hoje, desculpem, a maioria dos adeptos das religiões afro-brasileiras seja branca, mas é uma religião associada a preto, é uma religião associada a preto. Quando o bispo chutou a santa, lá, a imagem de Nossa Senhora aparecida, aquilo gerou uma comoção. Agora, você tem 130 ataques por mês, isso não gera nenhuma comoção, não gera nenhuma reação. Porque também está vinculado um outro fenômeno, que é o fenômeno da privatização do Estado brasileiro por facções religiosas. vocês vejam o caso dos conselhos tutelares, por exemplo. Conselho tutelar virou um puxadinho de templo neopentecostal. e os vereadores neopentecostais indicam ali os seus cabos eleitorais para os conselhos e aí o conselheiro tutelar vira uma espécie de cabo eleitoral do vereador. O vereador é cabo eleitoral do deputado estadual, o deputado federal, do senador, enfim, etc. E aí, se um instrumento da maior importância no sistema de defesa dos direitos da criança e do adolescente se tornou lamentavelmente numa num puxadinho não me não me ocorre outra expressão um puxadinho das de certas denominações neopentecostais. Então, eu finalizo dizendo o seguinte, lamentavelmente o conselho tutelar não é o único exemplo de privatização da máquina pública, do interesse público por facções religiosas, as escolas públicas também. Eu recebo frequentemente denúncias, reclamações de crianças de oito, nove, dez anos, que se encontrando no interior de uma escola pública, portanto, sob custódia do Estado, sob custódia do Estado, são vítimas de toda sorte de humilhação, discriminação, constrangimento, aviltamento pela sua pertença religiosa. Então, a dimensão sancionatória, deputado Atina Nunes, eminente relator, eminente presidenta, deputada Marta Rocha, as sacerdotisas, mãe Marcia de Oia, e todas que nos acompanham, a dimensão sancionatória não é, não dá conta de superar um problema tão arraigado e tão enraizado na sociedade brasileira. Me alegra saber que há uma representante da Secretaria de Educação aqui, porque eu entendo que nós temos que ter investido num princípio que a Constituição da República chama de princípio da intervenção preventiva. Como é que nós podemos mobilizar a educação escolar, a publicidade, a propaganda, a indústria cultural, a indústria cinematográfica, a TV aberta e a TV a cabo também? Como é que nós podemos mobilizar esses essas instâncias como instrumentos de criação de uma cultura de coexistência? Porque as religiões afro-brasileiras coexistem, nós coexistimos com todas as demais religiões. Eu nunca vi, eu tenho 60 anos, não quero me alongar, eu tenho 60 anos, eu entrei num terreiro de umbanda, eu tinha seis, então são 54 anos de macumba. Eu nunca vi um sacerdote, uma sacerdotisa do candomblé, ou da umbanda, criticando qualquer outra religião. Nossa religião coexiste num num clima que eu entendo que daí é o papel do Estado, garantir que todas as expressões possam se manifestar no público ou no privado num ambiente de coexistência, de respeito recíproco de cultura de paz. Então, a área de educação, eu penso que a CPI, essa CPI deve recomendar de forma vigorosa que a educação escolar tenha um papel, a educação escolar cabe um papel estratégico para que nós preparemos os brasileiros para não incitarem, não induzirem, não coagirem, de certa forma o discurso do ódio ele coage, brasileiros atacarem outros brasileiros em razão da sua descrença ou da sua crença. Eu finalizo aqui, certamente já falei, além do tempo que me havia, que me foi destinado pela excelentíssima senhora presidenta, deputada Marta Rocha, mas quer dizer que estou à disposição e me alegra muito, muito embora a razão seja lamentável, não é? Mas é alentador que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tenha tomado a iniciativa dessa CPI. Muito obrigado. Doutor Ed, muitíssimo obrigada. Eu até vou pedir agora para passar a palavra para a mãe Márcia, para a sua manifestação, mãe Márcia, membro da Associação Afro-Saquá, e ao final, então, para a coordenadora de ensino religioso, que nesse ato representa o secretário de Estado de Educação, Alexandre Vale. Dizer ao diácono Nelson Águia que, se precisar sair, nós sabemos do seu compromisso, obrigada pela permanência, e registrar que, apesar de estarem presentes também, tanto a deputada Tia Ju quanto a deputada Mônica Francisco, também estão presentes as assessorias. E chega agora a nossa querida deputada Adriana Baltazar. Então, passa a palavra à mãe Márcia de Oiá para a sua manifestação. A senhora tem 20 minutos para a sua manifestação. Muito obrigada pela sua presença nessa manhã. Mãe Márcia, está sem som. A senhora precisa ativar o seu som. Agora. Agora ativou? Bom dia a todos novamente. É um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Venho aqui me expressar, diante da vossa excelência, das causas que aconteceram aqui na região dos lagos de Saquarema, a cidade que eu moro. Eu tenho um terreiro de umbanda há 25 anos e fui agredida verbalmente, quase fisicamente com um facão, por intolerância religiosa. diante dos meus 25 filhos de santos, eu sou uma sacerdotisa de umbanda, ao me dirigir à caixoeira da Matinha, Serra do Roncador, aqui mesmo na região, fui abordada, após colocar as minhas oferendas aos pés da caixoeira, fui abordada por um senhor se denominando dono da caixoeira. eu entrei em desespero porque ele portava um facão e ele começou a me xingar de tudo quanto é nome, adoradora de Lucifer, prostituta de Satã, vai procurar um tanque para lavar roupa demoníaca, e eu entrei em desespero. Aí foi quando eu ouvi no Facebook várias pessoas entrando e fazendo as denúncias, relatando fatos iguais aos meus, doutora Marta, e eu me enchi de coragem para denunciar. Fiz uma denúncia, fui diretamente na delegacia da CISIL prestar queixa sobre esse agressor, a qual eu fiquei apavorada, pois eu estava acompanhada dos meus três netos menores de idade e mais os meus filhos, a qual eles vêm nessa luta comigo, e cheguei lá, prestei essa queixa, relatando ao delegado os fatos ocorridos, e que eu estava com medo de retornar novamente à mesma caixueira, porque ele gritava e batia no peito que era dono da caixueira, e eu frequento essa caixueira há 25 anos, que é a caixueira da Matinha, Serra do Rancador, Sampaio Correia, sempre nas minhas sessões de batismo, porque eu sou um bandista, respeito todas as denominações, respeito a natureza, e fui para uma sessão de batismo, e ali, ao riar as minhas oferendas, e ao fazer esse batismo, este homem apareceu, gritando, desesperado, eu morrendo de medo, porque hoje em dia tem muita violência, muita intolerância, e eu fiquei só em desespero, a única coisa que eu fiz foi pedir para os meus filhos ficarem quietos, não debater, porque violência gera violência, não debater com ele, e simplesmente procurar os direitos cabíveis diante da lei para conseguir êxito nessa minha jornada, que é ser um bandista, adoradora da minha fé, assim como respeito todas as igrejas, todas as denominações, não importa se seja afrodescendente, se seja pentecostal, se sejam asembreanos, não importa, o que importa é a lei do amor incondicional, e eu me dirigi a ele e falei, senhor, nós só estamos fazendo as nossas oferendas, não estamos agredindo ninguém, e ele começou a me xingar de nomes absurdos, que eu não tenho nem coragem de pronunciar por haver homens, né, e baixo escalão, né, e eu fiquei no desespero, desespero total de ser, né, um homem portando um facão na sua direção, e você acompanhada com várias mulheres e crianças, então, quando eu tive o conhecimento que o Sérgio Ogan, né, da Afro Estacuá, estaria também movendo uma ação pelos mesmos motivos, eu tomei força e coragem e peguei as testemunhas que estavam comigo, me acompanhando, e fui até a delegacia e registrei um registro de ocorrência contra a intolerância religiosa e agressão, tanto, isso me aconteceu em dois episódios, não foi um só, em dois episódios, no episódio depois desse que ele estava com um facão, o outro foi sem facão, por incrível que pareça, eu subi no dia de feriado, para lavar a cabeça dos filhos de santo, que foi no dia 11 de junho, eu não me lembro, e do ano retrasado, ano passado, e subi cinco e meia da manhã, seis horas, porque eu gosto de começar cedo, quando eu desci, já tinha uma aglomeração, quando eu fui já estava liberado, na descida, bloqueado, aquela aglomeração, aquele xingamento, eu desci novamente do carro, para saber, porque eu queria voltar para casa, para saber o que estava acontecendo naquela agitação toda, com máquinas, com carros, quando ele me avistou, aparecia até uma coisa de louco, quando eu desci do carro que me aproximei, porque eu não poderia voltar para minha casa novamente, pela mesma rua, ele começou, de novo, você aqui, sua adoradora de lucifé, e começou, eu, no desespero novamente, então, eu não voltei, desde esse dia, eu não voltei mais à Cachoeira por medo, teve uma audiência no fórum e foi cancelada, por ele se dizer que não tinha advogado, e eu chorei muito, como até hoje, eu estou ainda no desespero, não tenho coragem de voltar à mesma Cachoeira que é pública, que é uma rua pública, não tenho, tenho medo, medo de erguer uma bandeira branca da paz, medo de subir à Cachoeira com os meus filhos por um batismo, eu sou muito emocionada, desculpa aí, e nós produzimos uma cartilha, como ele diz que os macumbeiros são porcos, que são isso, que são aquilo, e a gente, junto à associação, desenvolvemos uma cartilha autossustentável, onde a gente pode proteger a natureza sem degradar, uma cartilha onde explica para todo o povo de Axé que podemos usar as macaias, as folhas, para as nossas oferendas. Então, essa cartilha a gente vai distribuir, junto na associação, para todo o povo de Axé, para que podemos falar para o nosso povo que a natureza merece respeito e nós, como espírita, merecemos respeito e queremos respeito também. E desculpa aí, queria também agradecer a todos que estão presentes, o Seymour também, a todos que eu não conheço, porque é a primeira vez que eu estou numa sala, numa conferência, não tenho muita intimidade com... porque eu sou uma pessoa simples, sou uma sacerdotisa de umbanda... Internet. Então, quero muito agradecer a todos pela oportunidade e expor-me, dar um rosto, igual a deputada Denise. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas eu quero, nesse momento, passar aqui para a professora Maria Beatriz Leal, que coordena o ensino religioso da Secretaria Estadual de Educação. E aí, doutora Beatriz, antes de passar a palavra, eu queria resgatar algumas ponderações apresentadas, tanto pelo diácono Nelson Águia, quanto pelo professor Edio Silva, e pelo depoimento tão sensível e tão forte de Mãe Márcia. Eu acho que todos nós temos aqui o mesmo entendimento da questão da construção de pontes, da construção de diálogo. Quero lembrar aqui que sempre foi uma manifestação da deputada Tiaju a importância do papel da educação na construção desse diálogo. E acho que existem casos, como o da Mãe Márcia, que a gente vai precisar, e é necessário a intervenção da área do direito, do operador do direito, da segurança pública. Acho que a Mãe Márcia teve, foi vítima, criou coragem, foi uma delegacia, apresentou um registro de ocorrência. A unidade na amizade social, como diz a Fratelli Tutti, é a questão de você estabelecer um conhecimento desse tema para criar um jovem, uma criança com espírito humanista. E, nesse sentido, nós temos um grande debate nacional que passou, que surgiu em 2003, com a criação da Lei 10.639, e depois consolidado na Lei 11.645, que determina o estudo da história da cultura indígena e da cultura afro-brasileira, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio. É curioso que essa lei não tem o olhar para o nível superior, talvez acreditando que, já na chegada ao nível superior, os jovens, os estudantes, terão formatado o seu pensamento humanista, o seu conhecimento democrático. E aí eu queria ouvir, dentro da sua explanação, do que está sendo feito pela Secretaria de Educação, mas entendendo também se há algum movimento. Eu tive a oportunidade, doutor Edio, de submeter o meu nome ao cargo de prefeita da cidade do Rio de Janeiro. E verifiquei que, no discurso de todos os candidatos, todos afirmavam um compromisso integral com essa legislação. Os eleitos, o eleito e os não-eleitos, mas, na verdade, a gente não verifica a efetividade por parte das secretarias municipais ou estaduais da utilização da efetividade que eu falei. Então, já falei demais, quero me solidarizar aqui. Pedir que quem está com o microfone aberto, por favor, feche. Quero me solidarizar aqui com o entendimento que o doutor Edio colocou, que já é um entendimento nosso, de que o termo intolerância religiosa é sutil demais para retratar a gravidade dos problemas que são criados pela perseguição religiosa. Então, sem dúvida nenhuma, concordo com o senhor, nós estamos diante de um caso de racismo religioso. Estou, assim, curiosa para ler seu livro, que vai tratar sobre o tema. Então, professora Beatriz, a senhora tem 20 minutos para a sua explanação. Muito obrigada, deputada. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a deputada Marta Rocha pela importância dessa temática, dessa CPI, da gente estar tratando isso nessa manhã e eu tenho certeza e espero que o resultado dessa CPI seja muito frutuoso no nosso estado, para que a gente possa diminuir a intolerância religiosa, que infelizmente ainda é tão presente. Também gostaria de parabenizar os demais deputados aqui presentes, deputado Átila, que é incansável também no combate à intolerância religiosa. e, como já foi falado, estou aqui representando, sou coordenadora do ensino religioso, represento aqui o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, e a subsecretária Joilza Rangel. Eu trabalho direto, sou assessora também da subsecretária Joilza Rangel, que é também uma pessoa muito preocupada com a temática da liberdade religiosa dentro das nossas escolas. Nós costumamos dizer aqui que a gente não gosta de falar de intolerância. Infelizmente, nós devemos tratar essa temática, mas não gostamos de falar de intolerância, mas gostamos de falar de liberdade religiosa, que esse é o foco do ensino religioso, porque nós sabemos que a melhor forma de combater a intolerância religiosa é essa promoção, essa conscientização da liberdade de crer e não crer. E é esse o objetivo do ensino religioso e da Secretaria de Estado de Educação, estimulando essa reverência, esse respeito a essa diversidade e as diversas concepções religiosas que existem dentro das escolas. Então, a nossa intenção, a intenção do ensino religioso é estabelecer esse respeito independente da escolha ou da concepção religiosa ou não religiosa, assegurando também essa democracia através dessa manutenção da laicidade de Estado que a gente fala tanto, mas que, infelizmente, ainda é tão difícil esse entendimento sobre a questão da laicidade do Estado. Inclusive, a questão do ensino religioso e a laicidade do Estado, porque o ensino religioso não fere a laicidade, ao contrário, o ensino religioso é um caminho para que a laicidade seja respeitada. Bom, então eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre esse trabalho, o trabalho do ensino religioso na Secretaria de Estado de Educação até chegar a essa colocação da deputada que eu acho super pertinente a gente tratar nessa manhã. Bom, o ensino religioso, nós trabalhamos aqui com um currículo, eu até trouxe aqui um exemplar do currículo do ensino religioso, que foi um currículo, a gente fala que é o currículo mínimo, ou seja, é o mínimo que a secretaria pode disponibilizar sem, logicamente, ferir a autonomia dos professores escolherem os conteúdos dentro da unidade escolar. Então, nós damos aqui um mínimo para que esse professor, essa base, para que esse professor possa trabalhar. Nesse currículo, deputada, o importante é que nós contemplamos, e isso ficou claro em todos os... que no currículo não tem os conteúdos, nem tem competências e habilidades. Essas competências e habilidades, elas serão desenvolvidas na unidade escolar, onde o professor vai escolher os conteúdos para alcançar essas competências e habilidades. e nós colocamos a questão da lei, das duas leis, da lei 10.639 e da lei 11.645, contemplada nessas competências e habilidades. Ou seja, o professor tem que trabalhar essa temática na unidade, no ensino religioso. Porque isso ficou muito... Infelizmente, isso não foi anunciado, mas ficou na unidade escolar, que quem tem que trabalhar essa legislação é o professor de história. Não é o professor de história. Essa legislação tem que perpassar todos os componentes curriculares, e também pelo ensino religioso, que é superimportante, até porque tem tudo a ver essa temática com o ensino religioso. Então, as duas legislações estão contempladas no currículo mínimo, que nós chamamos de currículo básico, e que foi construído por professores de ensino religioso. Não foi construído por nós, pela secretaria. Nós construímos aqui uma equipe de professores de ensino religioso de diversos credos. Então, é um currículo que ele tem o comum a todas as religiões, e nós não trabalhamos uma temática específica de uma religião. Nós trabalhamos todas as religiões, a história, a filosofia de vida, o fenômeno religioso de todas as religiões. Então, não trabalhamos com uma religião específica. Essa temática também está presente nas orientações de estudo, que foi um material que nós construímos agora, especificamente no período da pandemia. Nós sabemos que, como os alunos ficaram muito tempo, agora nós voltamos, essa semana as aulas retornaram, mas nós ficamos muito tempo trabalhando de forma remota. Então, nós construímos as orientações de estudo, que também foi construída por professores de ensino religioso de diversos credos, onde nós temos principalmente essa questão da liberdade religiosa, desse respeito ao direito de crer e não crer, e, logicamente, também falando sobre a importância de se trabalhar e de se respeitar a Lei nº 10.639 e 11.645. Bom, então, esse é o material que nós trabalhamos, que os professores de ensino religioso têm por base, partindo daqui da secretaria, feito pelos professores, e que contemplam a liberdade religiosa, que é o tema dessa comissão, e as duas leis específicas. Bom, nós também desenvolvemos aqui vários projetos, nós propomos vários projetos que são desenvolvidos nas unidades escolares. Um desses projetos é o projeto para nunca esquecer. Eu não sei se a deputada Marta Rocha lembra, mas nós já fomos companheiras no Conselho de Direitos Humanos, eu fui conselheira aqui pela Secretaria de Educação, então a temática desse projeto para nunca esquecer são os direitos humanos, a valorização dos direitos humanos e trazendo essa temática para dentro das unidades escolares, trabalhando o holocausto. E lembrando que a holocausto foi uma violação aos direitos humanos, e a gente pega essa temática, que foi num período específico da história, mas dizendo quais são as violações dos direitos humanos hoje. Então nós trabalhamos esse projeto, para nunca esquecer, com essa temática do holocausto, mas falando sobre as violações dos direitos humanos, em parceria com a federação, tanto a FIERJ, que é a Federação Israelita do Rio de Janeiro, quanto a BNAI BRICS, que também é uma instituição israelita. Eles estiveram junto conosco, eles são parceiros nesse projeto, e nós trabalhamos com redações, nós propomos redações dos alunos, e por conta da FIERJ e da BNAI BRICS, nós conseguimos premiar esses alunos, e qual foi a nossa surpresa? Que nós tivemos, assim, um número muito grande, lógico, estamos falando de antes da pandemia, depois da pandemia, tudo teve que dar uma parada e ajuste. Mas nós trabalhamos essa temática, e nós tivemos, assim, mais de 400 redações de alunos falando sobre as violações dos direitos humanos que eles vivenciam, que vivem, e como repudiam essas violações. Então, ou seja, a gente propõe essa temática, e nossos alunos respondem falando sobre como é importante esse respeito aos direitos humanos. Além do projeto Para Nunca Esquecer, nós desenvolvemos também o projeto Educação Mais Humana. E o importante é que o projeto Educação Mais Humana, ele está muito ligado com o que é produzido nesta casa, na Alerje, porque nós trabalhamos o projeto Educação Mais Humana, também respeitando, inclusive, uma das justificativas para esse retorno da Educação Mais Humana que nós estamos fazendo agora, é o respeito às últimas legislações que foram sancionadas agora há pouco tempo, que foi o projeto, a lei, desculpa, deixa eu pegar aqui, a lei 8585, primeiro que a gente, que foi sobre a questão do ensino religioso e o reforço escolar, nós também obedecemos essa lei e estamos implementando. em relação à Educação Mais Humana, a lei 9210, que fala sobre a importância de se trabalhar a política de combate à intolerância religiosa dentro do ambiente escolar, então, essa foi uma das justificativas para a gente desenvolver esse projeto, e a lei 9301, que institui o Abril Verde, dedicado ao combate à intolerância religiosa. Então, estamos aqui trabalhando essa legislação e implementando esse projeto, Educação Mais Humana, que foi em parceria com vários líderes religiosos que gravaram vídeos, que fizeram o projeto junto com a gente e junto com os alunos da nossa rede estadual. Os alunos, eles nos ajudaram criando esse projeto, eles fizeram vídeos, vídeo-aulas que vão ser trabalhados nesse projeto. E foi interessante, porque quando nós montamos um grupo junto com a Secretaria de Direitos Humanos, esse projeto é em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, e fomos a uma unidade escolar para propor que eles nos ajudassem nesse projeto, qual foi a minha surpresa? Que a maioria dos alunos do ensino médio, eles aderiram a esse projeto, falaram, não, nós queremos ajudar a construir o material para esse projeto. E aí eu fiquei na dúvida, falei assim, poxa, por quê? Por que vocês querem nos ajudar? Por que houve uma demanda tão grande dos alunos para poder trabalhar nessa questão do projeto Educação Mais Humana, que é um projeto que trata sobre a liberdade religiosa? E eles falaram o quanto eles também são vítimas de intolerância religiosa, e a gente não pode deixar de trabalhar essa temática, porque eles gritaram, não, nós também sofremos essa intolerância, então nós queremos ajudar nesse projeto para poder tentar diminuir essa intolerância religiosa que a gente vive. tinha uma aluna uíca falando o quanto ela é perseguida por ser uíca, os alunos de matrizes africanas falando sobre as suas dificuldades vividas, não só dentro do ambiente escolar, mas assim, na vida, porque são adeptos à religião de matriz africana, então eles nos ajudaram nesse material, ficou um projeto muito bonito que a gente está agora, nesse momento, fazendo os ajustes para começar a trabalhar em 2022. Bom, então nós temos toda essa temática da liberdade religiosa e da lei 10.639 e 11.645 inseridas nesses projetos educacionais, porque nós sabemos que é na escola que nós vamos conseguir, seja através do ensino religioso ou através de qualquer outro componente, porque, por exemplo, esses projetos que eu falei, o Educação Mais Humana, o Para Nunca Esquecer, a gente não especifica só um grupo, é aberto para todos os professores, porque a gente vai trabalhando essa temática, a gente vai trazendo essa temática para a unidade escolar para diminuir os casos de intolerância, como, infelizmente, a gente acabou de ouvir da mãe Márcia, e me solidarizo com ela, com o que ela acabou de falar. E nós da Educação, e a Secretaria de Estado de Educação, ela sabe que, na educação, nós temos um ambiente propício para poder ir trabalhando, ir trazendo essa temática para os nossos alunos e tentar, eu não vou falar que ia acabar, porque isso seria quase que uma utopia, mas diminuir os casos de intolerância que ainda existem na nossa sociedade. Então, esse é o objetivo da Secretaria, eu falo não só pelo ensino religioso, mas estou falando em nome da secretária Joíza Rangel e da subsecretária Joíza Rangel e do secretário Alexandre, que essa é a política da Secretaria de Estado de Educação, esse trabalho voltado para a liberdade religiosa, o respeito a todas as religiões e, principalmente, a concepção de crer e não crer, que todos têm, e que nós conseguimos conviver harmonicamente com todos, mesmo com tantas diferenças, já que o ambiente escolar, ele é o ambiente realmente que junta toda essa diversidade, então não tem como nós deixarmos de trabalhar essa temática. Para finalizar, nós temos agora, no mês de novembro, que isso é muito comum, no mês de novembro, todas as unidades escolares trabalharem o dia da consciência negra, o mês da consciência negra, inclusive temos aqui na Secretaria de Educação também um comitê, deputada, que trata justamente disso, que é o comitê étnico-racial, não faz parte da minha coordenação, é de outra coordenação, que é a coordenação da diversidade, mas nós temos esse comitê que trata sobre essa questão, que acompanha todos esses casos, assim como eu acompanho, por exemplo, os casos de alunos que precisam se afastar para alguma prática religiosa, sou eu que chegam a mim, então eu analiso, eu libero esses alunos, então assim, a gente está sempre recebendo essas demandas, acompanhando o que está acontecendo nas unidades e propondo ações, como já foi proposto, por exemplo, para o mês de novembro, um mês dedicado todo à consciência negra, inclusive o pastor Ayo, ele vai ser um dos palestrantes nesse evento que a Secretaria de Educação está propondo, que é da coordenação de diversidade, não da coordenação do ensino religioso, mas estamos aqui sempre nessa luta e dispostos, junto com vocês, junto com todos os nossos irmãos aqui presentes, das lideranças religiosas a tentar minimizar a intolerância que é tão presente ainda em nossas escolas e em nossas sociedades. Muito obrigada. Professora Beatriz, eu queria pedir à senhora que a senhora encaminhasse oficialmente a CPI, pode vir diretamente ao nosso gabinete, esses documentos, tanto o conteúdo programático, quanto dos projetos que são desenvolvidos. Eu vou abrir para a pergunta com certeza, para a fala dos nossos participantes, justificando aqui a ausência da deputada Mônica Francisco e da deputada Renata Souza que tiveram que se ausentar para uma agenda presencial, mas eu queria deixar uma pergunta para a senhora. Quando a gente ouve os relatos e nós tivemos a oportunidade de ouvir pessoas de todo o Estado do Rio de Janeiro, a gente sabe do papel da escola no convívio social. Então, eu queria saber se, diante dos casos, por exemplo, como o caso da mãe Márcia, que foi objeto de um registro de ocorrência, se a escola, ao tomar conhecimento deste fato, se a escola faz alguma ação específica naquela comunidade, com os próprios alunos mesmo, para discutir essa questão do respeito à fé, à diferença de cada um, o respeito à diversidade pela fé. Então, eu queria saber se, diante desses casos que ganham notoriedade, se a escola entende de fazer alguma ação específica de caráter não só educativo, mas também preventivo. Eu vou passar agora, então, à deputada Tia Ju, nossa vice-presidente, registrando aqui a presença da nossa querida Daiane Kuperman, que está sempre conosco, e passando para a Tia Ju, pedindo que cada um dos parlamentares se apresente em cinco minutos, e, em seguida, para o deputado Atila Nunes, nosso relator. Deputada Tia Ju, por favor. Bom dia, presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas presentes, bom dia a todos os palestrantes aqui que fizeram suas exposições. Eu quero, inicialmente, deputada Marta Rocha, pedir desculpas, que às vezes eu tive que fechar minha câmara e conversar aqui, porque eu estou no... Eu estava recebendo lá no meu condomínio a visita do oficial de justiça, mas é por conta do andamento da... da adoção definitiva do meu filho. E aí ele estava insistindo, tinha um número insistindo no meu telefone e não estava registrado, mas eu vi a insistência, eu tive que atender e era o oficial para notificar a audiência, né, da adoção definitiva do meu filho Moisés. Então, quero compartilhar isso aqui com vocês, que é um momento de muita alegria, né, definitivamente ele vai estar ali com o nosso nominho, nosso sobrenome, e por isso que eu estava tirando e conversando, às vezes pedindo para a assessoria conduzir algumas questões, tá? Dizer da satisfação de todos aqui que falaram, do diácono Nelson, que trouxe informações riquíssimas, quando ele fala sobre a quebra dos templos, que não só é quebrar o templo, é quebrar a alma das pessoas, até mesmo porque essas pessoas, elas constroem seus templos com muita dificuldade, com muito sacrifício, a dificuldade financeira é grande também, de repente elas veem aquilo tudo destruído, não só o ataque físico, mas o material, enfim. Ao doutor Édio, eu achava que era o nome do meu irmão, Hélio, mas é Édio, Édio da Silva, quando o senhor fala do grande desafio do ser humano é conviver com outros seres humanos, de fato, a gente percebe que é exatamente isso mesmo, um grande desafio, mas aí eu já deixo uma pergunta para o senhor, de que forma a gente pode pensar e trabalhar melhor essa questão, até já aproveitando a coordenadora do ensino religioso, não só a coordenadora do ensino religioso, mas a Secretaria da Educação como um todo, de que forma a gente pode estar trabalhando melhor essa questão do relacionamento com o outro, do relacionamento das diferenças, porque todos nós somos diferentes, né? Mamãe sempre ensinou a gente que os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. E eu, como sou irmã de oito, dentro da casa era uma diferença discrepante. Eu, por exemplo, sou diferente de todos, mas muito diferente, extremamente diferente. Não sou a melhor de todas e tem irmãos que eu acho melhor do que eu, mas as diferenças mesmo, mesmo todas saindo do mesmo ventre, uma coisa impressionante. De que forma, doutor Ed, a gente poderia pensar, né? Discutir essa temática, de que forma pode ser posta para que melhore isso, porque a sociedade precisa, né? A gente precisa aprender a conviver com o outro e conviver com a diferença. Eu já deixo essa perguntinha aí, esse exercício para o senhor e também estou curiosa para ler o seu livro, tá? Assim que lançar, faço questão de também adquirir e poder ler. E a mãe Márcia, me solidarizar com ela, uma situação muito complicada, muito difícil, é o que eu sempre digo. Esses ataques vêm a colocar em risco a integridade física dessas pessoas, coloca em risco o que a mãe Márcia viveu, muito preocupante, e assim como ela, tantos outros têm vivido, né? Eu quero aqui trazer, até aproveitar, deputada Marta Rocha, trazer o registro de uma informação, de um ocorrido esse final de semana numa igreja, num templo evangélico da Baixada, onde marginais invadiram a igreja portando fuzis, armas ali, apontando arma até para uma criança, né? Que passava ali no pátio, no momento, a gente imagina o desespero. Isso tem acontecido, não só, esse fato foi agora, recente, no domingo, na igreja, mas isso tem acontecido constantemente. A gente tem até se perguntado, eu converso muito com os servidores da assistência, em que mundo nós estamos, que até os equipamentos da assistência, que é quem presta serviço, que sempre foi muito respeitado, as igrejas, os equipamentos municipais, estaduais, até isso eles estão invadindo, constrangendo as pessoas, colocando arma na cabeça, enfim. Então, a gente precisa mesmo se preocupar em pensar algo no sentido de dar segurança pública como um todo, do que fazer, de que forma agir, porque a coisa está se perdendo o controle, de fato. E outra coisa que o doutor Edio colocou, que eu acho importantíssima, é essa questão da naturalização. Doutor Edio, essa naturalização com a questão... que levam e incitam à violência em todos os âmbitos, aqui colocando a questão da religião e da questão racial, não tem como não fazer esse recorte racial, então a gente fica muito preocupado com essa naturalização. Eu tenho até pensado, deputada Marta Rocha, nessa CPI, pensar algum projeto, sei que já tem muitas leis, mas nunca é demais, porque essa questão da naturalização é muito complicada. É muito complicada. A gente não pode naturalizar temas e assuntos tão relevantes, tão caros para a nossa sociedade como são esses. E a questão da educação, eu já ia fazer a pergunta, mas a deputada Marta Rocha já colocou, e eu já me sinto contemplada, que é a questão de trabalhar esses casos, como no judiciário fala muito, o fato concreto, nada melhor do que a gente trabalhar em cima do fato concreto, quais as ações a Secretaria de Educação faz ou pensa fazer com relação aos fatos concretos, relatos de crianças, situações que acontecem, porque a comunidade escolar é um espaço privilegiado para debates, discussões, conscientização. Então, só complementar isso aí, colocar-me à disposição, o nosso mandato sempre à disposição, e deixar aqui o meu carinho, minhas considerações a todos presentes, deputadas, deputados e participantes. Obrigada. ...indagar o deputado Noel de Carvalho, se deseja fazer alguma manifestação. Meu único comentário, deputado, é dar parabéns a essa iniciativa da deputada Marta Rocha, um ser humano tão especial, porque esse assunto é extremamente delicado e ele apenas não se contém dentro da questão da discriminação religiosa, da intolerância religiosa, porque esse trabalho que vocês estão desenvolvendo de forma extremamente sensível, competente, ele acaba se mergulhando, se penetrando nos outros tipos de discriminação que existem no nosso país, no nosso Estado, no mundo afora. E eu acho até, inclusive, deputada, que mesmo que a comissão parlamentar de inquérito conclua o seu trabalho, vamos dizer, conclua inquérito, depois eu acho que nós teríamos a obrigação de dar uma continuidade procurando tomar conhecimento e até, de repente, interferir nas consequências desse tipo de assuntos constatados pela comissão parlamentar de inquérito. Por exemplo, esse caso da mãe Márcia que foi agredida, registrou na delegacia e tal, eu acho que seria nossa obrigação ver onde é que é essa delegacia, vir lá saber se o delegado tomou alguma providência, se encaminhou para o Ministério Público, se o Ministério Público tomou alguma providência, porque a gente fazer com que esse esforço que a senhora desenvolveu, etc., ele tenha consequências concretas para servir de exemplos para outras consequências concretas que são tão importantes que venham a acontecer. Essa é a minha sugestão. Obrigado pela participação, pelo seu convite e estou inteiramente à disposição. Obrigada, deputado Nelde Carvalho. O senhor tem total razão, acho que compete, entre outras coisas, a essa comissão acompanhar, por exemplo, o caso da mãe Márcia, que é o que me pareceu, houve naquele momento uma suspensa, não houve audiência já no Poder Judiciário, mas acho que a comissão pode, inclusive, movimentar uma rede de apoio para acompanhar esse fato. Acho que Vossa Excelência tem total razão nesse sentido. Deputado Atila Nunes, que retornou, o senhor tem cinco minutos para a sua manifestação. Deputado Atila? Está sem som, deputado Atila? Está sem som, deputado? Pronto, ok. Bom, antes de mais nada, eu queria dar um abraço grande a duas pessoas, em princípio, que é o Diácono Nelson, de quem eu sou um fã de carteirinha, e do meu grande ídolo, que é o doutor Edio, de São Paulo. doutor Edio, eu quero que o senhor me autorize a lhe dar o título de cidadão perimérico do Estado do Rio de Janeiro, em nome de todos umbandistas e candomblesistas, pelo trabalho extraordinário que o senhor faz em todos os tribunais de todo o Brasil, em favor dos cultos afro-brasileiros. eu ouvi a mãe Márcia e a professora Beatriz, ou a doutora Beatriz, da Secretaria de Educação. Duas coisas me chamaram atenção que hoje se foi falado. A primeira foi a expressão privatização utilizada pelo doutor Edio. Interessante isso daí. Eu não tinha pensado, mas é verdade, hoje você tem a privatização de certos segmentos do Estado do poder público e ele lembrou os conselhos tutelares hoje com praticamente a maioria na mão de grupos religiosos e normalmente são neopentecostais. Os presídios também, doutor Edio, estão privatizados por esses mesmos grupos. algumas escolas públicas idem até segmentos da segurança pública estão também privatizados por esses grupos. Nós tivemos aqui uma experiência dramática, trágica, chamada Marcelo Crivella, em que a guarda municipal queria saber a religião de cada guarda, onde as praças para você fazer exercício, queria saber qual é a religião das pessoas. Então, existe verdadeiramente uma privatização, quer dizer, aquilo foi para a mão de igrejas particulares e segmentos particulares. doutor Edio, eu estou cada vez mais repratado a expressão intolerância. Intolerância é uma expressão muito educada, muito condescendente, muito romântica, intolerância, religião. Não, o que nós temos é preconceito religioso, é ódio religioso. Hoje, nós temos, aqui no Rio de Janeiro, áreas como o Complexo de Israel, como na ilha do governador, em que traficantes que se dizem evidentemente cristãos, evangélicos, ou o que seja, não importa, mas em nome dessa, uma pretensa fé, eles expulsam terreiros, eles avançam, eles agritem, eles maltratam, eles apedrejam, eles incendiam, eles fazem de tudo. Eu, nós criamos aqui, depois de 10, 11 anos de muita luta aqui, a delegacia, a DECRAD, a Delegacia de Combate à Intolerância, que funciona muito bem, funciona muito bem. O grupo de policiais, a gente, policiais, top de linha, sensacionais, são sensacionais, e que funciona bem. O que a gente sente, verdadeiramente, e aí eu caminho mais para o campo da doutora Beatriz, da Secretaria de Educação, que é o seguinte, o ensino religioso, eu não sei, Marta, de cabeça, mas deve ter sido implantado, eu me lembro vagamente, mas alguma coisa, talvez, há uns 15 anos, mais ou menos, deve ser isso aí, não me lembro mais, mas deve ser, há uns 15 anos, a obrigatoriedade do ensino religioso. E na época, eu tive até, foi o meu voto contrário a isso. Mas o que eu observo é o seguinte, só agora, a temática do preconceito religioso é introduzida. Há 15 anos, ou melhor, desde 1980, os cultos afro-bradiceiros são massacrados, massacrados, nos canais de televisão, de rádio, os colégios, as turmas divididas entre crianças de uma religião e crianças de outra, e só agora, não estou dizendo que é a culpa do Alexandre Valle, nada disso, não, 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 não é disso, estou falando como contexto de política de uma maneira geral, só agora, a temática do preconceito, da intolerância, agora que eu digo assim, de uns anos para cá, de um ano para cá, dois anos para cá, é que ele é discutido, quando ele já deveria estar sendo implantado, há muitos anos, aliás, desde que foi implantado o ensino religioso no estado do Rio de Janeiro. o doutor Hédio chama a atenção de um fato sobre os canais de televisão, etc, já que nós já usamos a expressão privatização, você tem noção, amigos, durante esse governo, vou falar do governo Bolsonaro, governo Bolsonaro, não vou falar nem do Dilma, Lula, lá para trás, Fernando Henrique, Itamar, nada disso, vamos falar do Bolsonaro, para vocês terem noção, 166 canais foram concedidos à iniciativa privada, as concessões, 166 canais de televisão, os 163 foram concedidos para igrejas evangélicas, aí você vai dizer o seguinte, aí como diz o doutor Hédio, ninguém é contra fazer proselitismo religioso, o problema é que os canais são utilizados, os alunos dele, para o proselitismo é do ódio, é do preconceito, a grande verdade é essa, é só ligar, ou, não é doutor Hédio, ou ele passa a ser um grande arrecadador de dinheiro, também tem essas duas hipóteses, e, como eu sempre repito aqui na condição de tolerância, gente, você repara que as igrejas tradicionais, elas não destilam ódio religioso, elas não ofendem, elas não, não adianta, elas não partem para isso, nós tivemos aqui, aqui estamos tendo aqui no Rio de Janeiro, agora um novo, um novo fenômeno de preconceito religioso, que é o seguinte, alguns motoristas de Uber em 99 se recusam a apanhar passageiros que estejam na porta dos terreiros, e a novidade de ontem, que foi para mim realmente uma surpresa, uma campanha na internet de fanáticos religiosos dizendo que aquele brinquedo pop, aquele colorido que as crianças ficam apertando, esse brinquedo ele é é um golpe do inimigo LGBT por causa das cores do arco-íris que inventou foi para induzir as crianças ao homossexualismo e que o ato de apertar aquelas bolinhas do brinquedo induz as crianças a acharem que estão apertando mamilos, então, como é que se luta contra mentes tão doentiamente criativas, não é possível? há de convir que tem que ser criativo para você achar que um brinquedo desse vai induzir a minha neta, por exemplo, tem oito anos, ela brinca o dia inteiro com aquela porcaria e ela em nenhum momento passou pela cabeça dela que está sendo induzida ao homossexualismo e vai estar apertando o mamilo isso é uma loucura isso daí mas é um fato é um fato então eu encerro por aqui até porque hoje é a nossa última sessão não é, Marco? então o relatório será preparado por mim vou submeter os meus colegas para entregar na semana que vem e foi muito bom o doutor Edson ser uma das pessoas encerrando essa é uma pena eu até acho por mim a gente teria levado mais dois meses haja vista que nós poderíamos ouvir muitas pessoas e desenvolver um tema mais profundo ainda cercando essa temática eu por mim teria levado isso mais a frente porque é muito mais profundo porque você tem aspectos antropológicos sociológicos que transcendem o ato da intolerância do preconceito propriamente de então doutor Edson reitero aqui minha admiração meu carinho meu amor pelo senhor doutor é um bom diácono Nelson infelizmente eu sou um bandista por um lado e não posso ser católico mas se eu fosse eu seria pelas suas mãos com certeza né mãe Márcia meu respeito a sua bênção e professora Beatriz por favor ficar atento a divisão nas salas de aula com as crianças de um lado religiosas de outro e vai para aí afora obrigado apenas esclarecer deputado látua que lamentavelmente o regimento interno estabelece prazo nós já pedimos até uma dilatação adoraria eu não ter prazo mas precisamos cumprir o prazo deputada Adriana Baltazar para as suas considerações Bom dia a todos salvo todos os aqui presentes na pessoa da nossa presidente queridíssima Marta Rocha eu gostei muito presidente da pergunta que que vossa excelência deixou para a professora Beatriz né esses casos após denunciados depois depois das suas ocorrências né são debatidos são aproveitados porque escola é muito pra isso também né é por isso que eu batalho tanto pra volta presencial porque é é na convivência são nesses nesses percalços que acontecem que a educação de verdade que forma caráter ela se faz então é muito importante a sua pergunta no sentido de que como são trabalhados e até mesmo se são trabalhados depois que eles acontecem né porque é mais importante até do que o fato em si é como ele vem sendo trabalhado e com relação ao que o doutor Edio falou dos conselhos tutelares é deixar o meu questionamento e aí depois o deputado Átila complementou muito bem né essa privatização tem ocorrido em outros setores também a gente sabe bem disso é se essa como é que são essas indicações né se não cabe a nós aqui temos um um papel ou uma enfim uma interferência de alguma forma no sentido de indicação é uma palavra que pra mim nunca é boa né eu acho que isso indicação sempre me dá aflição porque acabam se apropriando aí dos grupos como o deputado acabou de falar enfim a nossa interferência nesse sentido dessas indicações é pros conselhos tutelares demais só parabenizar é pela condução dessa 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 CPI é dizer que eu tô muito honrada de ter participado e contem comigo com meu gabinete com a minha equipe e me solidarizar com a com o depoimento aqui da mãe Márcia bom eu quero registrar aqui que a deputada Adriana Baltazar mesmo que não esteja conosco tem sempre aí seus fiéis seu fiel escudeiro assistindo aí a nossa audiência dizer deputada que na questão do conselho tutelar que é uma atividade desenvolvida no município é é um processo de escolha na verdade é uma eleição eu ousaria dizer e concordo com o doutor Ed que é uma eleição talvez mais é difícil do que a eleição para deputado estadual uma eleição que tem a ver muito com a convivência daquela comunidade e realmente a gente observa né que hoje há um investimento por parte de alguns membros da política de alguns políticos né de investir diretamente no conselho tutelar isso terá sem dúvida nenhuma um impacto na observação e na apresentação da solução dos problemas porque o conselho tutelar sua função é a articulação direta com a sociedade né ele é a voz da sociedade sobretudo diante da infância dos problemas na infância então acho que sem dúvida nenhuma assiste a razão ao doutor Ezio é que há que se ter um olhar atento a isso eu quero perguntar ao deputado Valdeque Carneiro que está conosco aí há um tempinho se deseja fazer alguma observação e aí eu vou passar então para as considerações finais pedindo ao deputado Valdeque que vossa excelente tenha cinco minutos para sua manifestação por favor deputada Marta Rocha muito obrigado colegas deputadas e deputados quero fazer uma saudação especial ao doutor Edio da Silva Júnior a mãe Marcia Doiá ao diácono Nelson Águia e a professora Maria Beatriz Leal agradecendo muito pela sua pela presença pela contribuição pelas participações aqui na nossa CPI que vai concluindo as suas exceções mas ainda teremos pela frente o trabalho de discussão e aprovação do relatório sobre a responsabilidade do deputado Atila Nunes eu quero apenas deputada Marta Rocha não apenas não somente enfatizar a importância de termos instaurado esta comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para enfrentar um tema muito complexo porém muito presente na vida cotidiana da sociedade fluminense que é o tema da intolerância na verdade do desrespeito que eu tenho repetido aqui nessa CPI não é mesmo Marta que intolerância é um vocábulo insuficiente para restituir os atos de violência de ódio religioso de racismo religioso que configuram esse fenômeno mas eu queria particularmente me dirigir a professora Beatriz que coordena o ensino religioso no âmbito da governança estadual da educação Beatriz para dizer o seguinte é muito importante eu comecei já tive a oportunidade de conversar com o secretário Alexandre Vale a esse respeito é muito importante que a política pública estadual de educação do Rio de Janeiro possa se apropriar de um esforço coletivo produzido pela Assembleia Legislativa a partir de uma proposta de minha autoria mas é uma lei de todos é uma lei do Estado do Rio de Janeiro que instituiu a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar no ambiente escolar professora porque é muito importante que essa pauta que esse tema que na formação ao longo da educação básica das nossas crianças adolescentes e jovens claro respeitadas as diferentes etapas do desenvolvimento dos nossos alunos enfim mas de qualquer maneira essa é uma questão que deve ser trabalhada de maneira transversal ao longo da educação básica então eu não sei até que ponto a professora Beatriz já pôde tomar conhecimento já pôde com a sua equipe dialogar sobre a possibilidade de incorporar essa agenda na política pública estadual mas é uma lei estadual sancionada no dia 11 de março de 2021 ela busca ela busca na verdade disciplinar o capítulo 3 da lei 8.113 que é a lei que instituiu o estatuto estadual da liberdade religiosa e ela disciplina o estatuto da liberdade religiosa tratando especificamente do combate à intolerância religiosa no contexto escolar no contexto do cotidiano das escolas então eu queria pedir a professora Beatriz que pudesse levar em conta essa lei inclusive ela está colocada aqui no chat Beatriz caso você não tenha ainda acesso à lei enfim pode baixar aqui do chat mas queria fazer essa manifestação mas apenas isso ressaltando a importância de que há várias estratégias importantes mas eu estou convencido de que uma delas muito central é trabalhar esse tema na formação das nossas crianças nossos jovens ao longo da educação básica por isso faço essa manifestação agradecendo novamente os nossos convidados e convidadas de hoje e agradecendo a deputada Marta Rocha pela forma dialógica democrática respeitosa com que conduziu essa CPI ao longo desses meses eu quero então passar para as considerações finais mas antes quero registrar aqui que não está conosco mais o diácono Nelson Águia em razão que foi conduzir sua mãe de 87 anos a uma consulta médica e a mãe Márcia de OEA também não está mais conosco acredito eu que como ela está em Sacoalema deva ser ter havido algum problema na questão da internet mas nós vamos estar fazendo contato com ela para verificar maiores informações sobre o andamento do procedimento judicial que ainda não foi concluído a partir da narrativa que ela fez das ameaças que sofreu por dois momentos e antes de passar para o doutor Ed para as suas considerações finais e para a doutora Maria Beatriz Leal doutor Ed eu quero lhe dizer que eu sou uma militante pelos direitos das mulheres e eu acho que existe uma estreita ligação entre a intensidade da violência que sofre as religiões de matriz africana com a condição de ser mulher eu sempre discuto que na análise das políticas públicas nós temos que fazer a conjugação da transversalidade entre a raça e a etnia e o gênero e eu acho que essa violência também se dá porque boa parte dessas religiões são conduzidas por mulheres então eu acho que embora não professe essa religião eu sou uma mulher católica mas eu acho que há um matriarcado na condução dessas religiões e entendo que esse matriarcado de alguma maneira incomoda dentro do cenário social daí porque há como o senhor bem colocou há uma intensidade um direcionamento muito maior uma manifestação de ódio em relação às religiões de matriz africana e eu queria ouvir a sua opinião quanto a isso dizer a doutora Maria Beatriz ou professora Maria Beatriz eu acho que é o melhor professora Beatriz Leal é que a mim eu tive a oportunidade de ler rapidamente retornando aqui na minha memória é a lei dita pelo deputado Valdeck que é de sua autoria o projeto de lei de sua autoria que cria aí uma dinâmica dentro do ambiente escolar é com todo cuidado que possa ter o professor do ensino religioso eu acho que o que a lei federal pretende quando determina o estudo da história da cultura indígena e da cultura afrodescendente afro-brasileira na verdade é um pouco mais do que essa capacidade de aceitar a diferença religiosa é porque eu acho que quando o professor de história está em sala de aula ele está atacando diretamente a questão do racismo então no que pese eu até ficar muito feliz com essa sua noção com essa sua fala dizendo que as leis estão sendo abrangidas a partir do ensino religioso eu acho que não é esse o espírito da lei a lei na sua essência na sua originalidade da proposição debatida na Câmara dos Deputados é para falar de história sim é para permitir essa narrativa que não faz parte dos livros de história que chegam nas mãos das nossas crianças e dos nossos adolescentes então ainda continuo achando é que por maior que seja o interesse das secretarias eu acho que as secretarias não cumprem o que desejava o legislador quando apresentou esse projeto de lei e também né deputado Valdeck dizer que o deputado Atila Nunes ele falou da importância né de nós darmos continuidade às decisões tomadas nessa CPI então acho né que vossa excelência e eu temos assento na comissão de educação vencida aí o relatório eu acho que a gente tem que começar a tratar nas nossas comissões permanentes e temáticas o tema da intolerância da perseguição ou do racismo religioso que seja por exemplo verificar como se posiciona a secretaria de educação diante dessa lei de sua autoria como se posiciona a secretaria de saúde quando um profissional da área da saúde se recusa a gente tem relatos disso se recusa a atender uma pessoa numa sexta-feira que veste o seu traje branco porque tem uma identidade religiosa então acho que é nosso papel enquanto CPI é instar as comissões permanentes né é para discutir esse tema como se posiciona a comissão do meio ambiente né a mãe Márcia deu uma contribuição tão importante né essa religião que tem uma estreita ligação com a natureza pode ser talvez o maior veículo de apoio de preservação ao meio ambiente nesses tempos tão difíceis né quando assistimos aos jornais falando do que seremos nós diante do desrespeito à natureza então eu quero muito agradecer a oportunidade de ter ouvido o professor Edio da Silva Júnior a professora Maria Beatriz a nossa querida mãe Márcia devemos a ela apoio né e também ao diácono Nelson Ague então para as suas considerações finais em primeiro lugar o doutor Edio em seguida a professora Beatriz Leal Bem deputada Marta Rocha nossa eminente presidente eu não posso deixar de agradecer as menções elogiosas não é dizer ao querido deputado Átila Nunes que vai ser uma honra para mim porque eu sou do sul de Minas eu sou tricordiano da gloriosa três corações então a gente sempre teve ali uma proximidade geográfica com o Rio de Janeiro e durante muitos anos eu trabalhei eu trabalhei no Rio tive muitos processos no Rio e enfim eu tenho uma relação muito afetuosa muito afetiva com o Rio de Janeiro obviamente isso eu desde já aceitaria né de pronto aceito aí essa essa distinção bom eu concordo com a nossa eminente presidente Marta Rocha de que tem também ali uma clivagem de gênero porque as religiões afro-brasileiras elas têm elas são basicamente matriarcais tanto na sua no seu surgimento que data de 1603 é o é o registro mais antigo e isso foi se intensificando seja no candomblé seja na umbanda seja na jurema então essa presença e também o fato de termos tido a mãe mãe menininha não é que foi uma figura que deu visibilidade à religião no país todo enfim então essa presença feminina e o poder das mulheres nas religiões afro-brasileiras com certeza elas agravam o fenômeno da intolerância porque é uma religião na origem é uma religião matricial não é uma religião eu penso que entre os cristãos há somente quatro confissões religiosas que ordenam mulheres no candomblé e na umbanda isso é alguma coisa muito difusa quer dizer você tem um número de mulheres ali e as mulheres tem um papel preponderante eu diria eu entendo que para resumir a minha intervenção nós precisamos ingressar no sistema de valores se nós não ingressarmos no sistema de valores e eu concordo plenamente com que o deputado Marta Rocha disse aqui há casos em que você não tem como abrir mão inclusive da legislação penal não é mas não é o direito eu entendo depois de trabalhar com isso durante os últimos 40 anos não é o direito que vai dar conta de um problema tão tão arraigado e tão enraizado na cultura brasileira o direito tem um papel a desempenhar aí tem mas é o ingresso no sistema de valores e aí daí a importância estratégica da educação escolar da publicidade da indústria cultural enfim mas eu finalizo mais uma vez dizendo da minha honra em participar dos trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito o congresso nacional já deveria ter há anos tomado essa iniciativa da assembleia legislativa do rio de janeiro mas eu entendo que para muita gente não é interessante pautar um tema como esse não é então parabenizá-los parabenizá-las as parlamentares a mãe Silvia que deu aquele depoimento tão com gente a professora a deputada Tia Ju o deputado Carvalho Valdeck a deputada Diana Baltazar e dizer que sempre que entenderem que a gente pode colaborar nós estaremos rigorosamente à disposição muito obrigado doutor Ed o senhor tem que ter o compromisso de vir lançar o seu livro no Rio de Janeiro já está aceito obrigado podemos até tentar organizar e ajudar a organizar esse debate tenho certeza que a deputada Adriana a deputada Tia Ju deputado Valdeck Atila Nunes todos estaremos aqui prontos para lhe receber com certeza obrigado professora Beatriz Leal por favor obrigada mais uma vez bom em relação a fala de vocês tem alguns pontos que eu acho muito importante aqui a gente salientar em relação deputado Atila falou sobre a questão de que só agora estamos trabalhando com essa temática bom eu estou aqui na coordenação do ensino religioso há 10 anos já tenho uma caminhada e há 10 anos essa temática da liberdade religiosa está presente na minha coordenação eu faço duas visitas por ano não agora logicamente nós tivemos que dar uma parada por conta da pandemia mas até 2019 eram duas visitas por ano a todas as regionais ou seja visitando todo o estado viajava por todo o estado tendo reuniões com os professores de ensino religioso e pedindo deputado Atila que isso era como eu aprendi que os professores eles colocassem as boas práticas realizadas dentro das unidades escolares quais os projetos quais as ações que eram trabalhadas por esses professores e a temática da liberdade religiosa sempre esteve presente então eu estou falando de 10 anos para cá porque de 10 anos que eu coordeno essa pasta mas logicamente antes me permita professora Beatriz me permita eu não falei liberdade religiosa a liberdade religiosa ela está na constituição é uma coisa sagrada me refiro ao preconceito religioso a temática do preconceito religioso e eu sou eu sei disso porque eu já fui secretário de estado e realmente só de uns anos para cá ou talvez um ano dois anos aí na administração do Cláudio Castro é que esse assunto começou a ser ventilado com programas etc então me perdoe a ter nos interrompê-la nas suas despedidas não claro não não interrompe é o contrário ajuda preconceito religioso o preconceito de gênero também que a deputada falou aqui preconceito de gênero o preconceito racial são temáticas que andam juntos e que nós há anos trabalhamos logicamente dentro das unidades escolares tentando minimizar essa questão tanto é que o educação mais humana ele nasceu inclusive eu fui procurar até o deputado Atila que era o secretário na época Atila Adichandre e ele foi uma das pessoas que na época comprou esse projeto nós tivemos que ele assinou inclusive o acordo de cooperação como secretário de direitos humanos ou seja a gente está bastante tempo trabalhando com o preconceito com a intolerância e como eu falei a gente gosta de na educação falar sobre a liberdade religiosa que trabalhando de liberdade a gente está logicamente atingindo o preconceito racial o preconceito de gênero o preconceito religioso inclusive o currículo ele é bem antigo e essa questão já está presente também no currículo deputado Valdeck até na minha fala eu citei a lei a lei no dia seguinte assim que ela foi publicada no diário oficial eu já peguei já baixei inclusive ela está como justificativa para esse retorno do projeto depois da pandemia que a gente está voltando para o projeto na justificativa nos consideramos está a lei 9.210 que eu já tive acesso ainda quando era um projeto não lei mas quando era um projeto de sua autoria e agradeço por esse projeto porque só reforça a importância de a gente trabalhar isso você é professor também como eu sabe como a gente enfrenta questões dessa temática na escola então essa lei não só a 9.210 como também a do Abril Verde que institui o Abril Verde também como mês de conscientização estão na justificativa do projeto Educação Mais Humana nesse retorno a esse projeto que como o deputado Átila Nunes falou ele trabalha sim sobre o preconceito religioso preconceito racial inclusive em relação a questão do preconceito racial preconceito de gênero esse projeto ele agora ele subiu a gente pode dizer subiu de posto ele não é mais projeto agora ele vai ser um programa programa Educação Mais Humana que a gente dividiu em três frentes né o programa Educação Mais Humana que vai tratar sobre a questão do preconceito religioso do preconceito racial e do preconceito a LGBTQI então esse programa que antes era um projeto que foi criado praticamente para a temática do preconceito religioso agora tem essas três frentes o religioso o racial e o LGBTQI agora virou programa Educação Mais Humana e importante como eu falei eu falo como coordenadora da pasta do ensino religioso mas é um projeto que é aberto a todos os professores não é um projeto para professores de ensino religioso e ele é interdisciplinar ou intradisciplinar deputada Marta Rocha eu sou historiadora eu sou professora de história realmente quase doutora estou terminando meu doutorado sou doutoranda mas eu realmente prefiro ser chamada como professora porque eu sou professora de sala de aula estou aqui na Secretaria de Educação mas professora de história e como professora de história eu sempre trabalhei a história das religiões porque eu sempre falei sobre a importância de você conhecer para saber respeitar e foi muito e é muito interessante porque os professores de ensino religioso eles têm para poder fazer o concurso eles têm que ter uma licenciatura então eles são professores de filosofia eles são professores de sociologia eles são professores de história eles são professores de geografia e aí o legal de você trabalhar essa ou educação mais humana ou esses projetos que são propostos até mesmo na confecção do currículo desse material é porque esses professores por serem professores de história por serem professores de geografia por serem professores de filosofia eles conseguem trabalhar essa temática ligando com a sua área com o seu componente curricular foi até muito fácil construir o currículo do ensino religioso porque a gente falava assim poxa mas lá no nono ano nesse bimestre em história a gente está trabalhando isso aqui então vamos trazer essa temática para cá porque a gente vai conseguir casar com a história com a filosofia então o ensino religioso a gente tem essa preocupação de trazer essas temáticas mas trabalhando de forma interdisciplinar então quando a gente traz essa temática da liberdade religiosa do preconceito para dentro da sala de aula eu estou trabalhando junto com a história eu estou trabalhando junto com a geografia eu estou trabalhando junto com a filosofia eu estou trabalhando junto com a sociologia que são os componentes mais que a gente consegue dialogar mais essa temática então é impossível você não trazer essa discussão para a sala de aula sem falar de história sem falar desses demais campos que a gente consegue dialogar muito bem em relação ao lá doutora seu som está fechado seu som está fechado foi sem querer foi sem querer então não sei esbarrou ali bom em relação aos casos né o projeto educação mais humana ele surgiu na verdade como eu falei já surgiu alguns anos atrás e agora a gente está retomando ele surgiu por conta da observação desses casos que acontecem não só casos diretamente com alunos nossos porque quando são casos de intolerância que acontecem diretamente com nossos alunos o que que nós fazemos nós criamos uma uma comissão aqui nós visitamos a unidade escolar nós ouvimos o caso nós conversamos com o aluno e nós criamos ações isso não só aqui existe uma comissão que trabalha com essa com todos os casos tá e o caso de intolerância religiosa ele está dentro também com preconceito racial com preconceito em relação a gênero nós vamos visitamos a unidade escolar nós ouvimos o relato da vítima né desse aluno que sofreu esse preconceito e nós criamos ações pontuais pra poder tentar resolver aquela situação isso já é praxe né agora quando são casos como por exemplo que relatou a irmã Márcia que não é diretamente com um aluno nós fechamos os nossos olhos em relação a isso não podemos não tem como então criamos projetos como esses pra poder a partir desses relatos a gente trazer né pra discussão em sala de aula pra poder tentar minimizar esses casos de preconceito que ainda existem como nós falamos então faz parte da ação inclusive isso está escrito no projeto educação mais humana ação emergencial quando tiver relatos de casos nós visitarmos aquela área quando for aluno envolvido nós conversarmos diretamente ouvimos esse aluno e quando não for nesse caso a gente pegar essa experiência pra poder a partir daí tentar criar ações pra minimizar aquela situação em determinado local por exemplo Nova Iguaçu é uma região que a gente tem muito caso de intolerância principalmente aos terreiros né e a gente tem um trabalho o Ministério Público está sempre dialogando com a gente cobrando ações pra aquela região específica por conta dos casos de intolerância que acontecem lá então em Nova Iguaçu por exemplo nós criamos já várias ações específicas também por conta da intolerância onde os terreiros lá são realmente vítimas sofrem ataques em relação ao preconceito então em Nova Iguaçu a gente trabalha diretamente com o Ministério Público e com a regional de Nova Iguaçu tentando minimizar diminuir esses casos de violência e agressão aos terreiros naquela região então a gente vai fazendo isso trabalhamos de forma em primeiro lugar preventivo né com esses projetos ou seja conscientizando os professores os nossos alunos dessa importância do respeito da liberdade e também quando acontece algum caso nessa ação realmente de ir visitar acompanhar pra poder tentar resolver e minimizar aquele caso que aconteceu especificamente eu espero ter respondido todos os questionamentos obrigada agradecendo mais uma vez ao professor Edio da Silva Júnior a professora Maria Beatriz Leal a mãe Marcia de Oiá e ao Jaco Nelson Águia eu dou por encerrada mais uma audiência presidente antes de a excelência encerrar só pra ficar registrado também como é a nossa última reunião e a gente tem alguns materiais que eu acho importante pra acrescentar no relatório a gente pode estar enviando pro seu gabinete e pra que pudesse complementar o relatório porque a gente tá encerrando aqui hoje tá tá ótimo só lembrando que na próxima semana nós teremos uma reunião para análise do relatório esse material deputada Tia Ju a senhora tanto pode mandar pro nosso gabinete como também tem cópia direta ao deputado Atila Nunes nosso relator tá certo eu envio com cópia pra a tá obrigada então agradecendo mais uma vez a doutor Edio Silva doutora Beatriz Leal a mãe Marcia de Oiá e ao diácono Nelson Águia a oportunidade de estar nessa manhã com a deputada Tia Ju deputado Atila Nunes deputada Mônica Francisco deputado Valdeck deputada Adriana e também estava conosco outro deputado Tia Ju me socorre de resende me dê um branco Noel de Carvalho Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho e agradecendo também a TV Alerj e a todos que acompanham a nossa CPI declaro encerrada a presente audiência obrigada a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj um abraço a TV Alerj e a todos que acompanham a nous a TV Alerj e a todos que acompanham a usá a TV Alerj e a todos que acompanham a usá a TV Alerj Obrigado.